O bom escritor respeita os direitos humanos. Sempre foi uma premissa do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, o respeito aos direitos humanos na prova de redação. Quem não respeitasse poderia ter sua nota zerada. E esse ano nós fomos surpreendidos com a decisão do Supremo Tribunal Federal, da ministra Carmen Lúcia, de que o Enem não poderia zerar a redação do estudante que desrespeitasse os direitos humanos. Tudo partiu a partir de uma decisão do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, em que proibiu a anulação de redações que desrespeitassem os direitos humanos. A partir de um pedido da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República para que o Enem fosse autorizado a anular as redações que desrespeitassem os direitos humanos, a ministra negou esse pedido e manteve, então, a proibição da anulação das redações. Esse tema já é um pouco até antigo, já que passou o Enem, a prova já foi realizada, a prova de redação, mas eu não poderia deixar de falar sobre ele aqui no canal, pelo grande impacto que ele tem na nossa democracia, na nossa sociedade como um todo e, principalmente, nas atividades dos nossos alunos como escritores. O que nós, como professores de redação, achamos dessa decisão? Primeiro, ela começa com uma grande confusão que se tem através do tema direitos humanos. Há um jargão que perpassa as redes sociais que diz que os direitos humanos são para proteger bandido. E os direitos humanos nada mais são do que uma instituição da ONU, da Organização das Nações Unidas, que defende os direitos do homem para todos, não importa para quem quer que seja. Então, de acordo com a ONU, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentes de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, veja bem, são para todos. Os direitos humanos não vão contra as leis nacionais e nem tiram o dever de um criminoso pagar por seus crimes. Então, o que a gente pensa é que proibir a anulação de uma redação que desrespeita os direitos humanos, nós estamos abrindo brecha para discursos xenófobos, homofóbicos, totalitaristas, ditatoriais, numa era em que nós já estamos vivendo uma política tão cruel, uma política tão já falida no nosso país, em que as pessoas acreditam que apoiar um torturador pode fazer com que o país venha a melhorar. Então, para mim, o bom escritor, ele deve sim respeitar os direitos humanos. E pensar também que um texto, ele não é só um amontoado de palavras. Um texto, ele carrega em si os posicionamentos ideológicos, a historicidade, o contexto social, histórico, político, que traz aquela construção textual. Então, a gente pensar na questão dos direitos humanos, é a gente pensar, além do que o texto é como simples palavras, como simples materialidade. É um texto que constrói sentido, que trabalha na articulação de ideias, de formação de pessoas. Eu acredito que, quando a gente faz uma prova, a gente escreve, mas a gente não escreve apenas para aquela prova. Um texto, ele deve circular para ele fazer sentido, ele deve ser passado para outras pessoas. Então, com isso, a gente pensar que essa articulação, se você respeita os direitos humanos, você está contribuindo para a democracia, você está construindo para uma formação cidadã, uma formação política, uma formação social das pessoas. O argumento que a ministra usou foi de que barrar, anular essas provas, acabaria com a liberdade de expressão. Mas nós dizemos que a liberdade de expressão, ela não isenta o cidadão de ter um respeito ao ser humano, de acabar com a discriminação, com o preconceito. A pessoa que está escrevendo, ela precisa pensar nessas questões. E uma coisa que a gente ficou pensando, é que se é possível desrespeitar os direitos humanos numa prova de redação, como é assegurado o direito de resposta, um direito constitucional? Como essas pessoas, que foram feridas, homossexuais, pessoas negras, num texto com teor ofensivo, ela pode ter o direito de resposta? Então, é preciso pensar também nessa questão. Como que a gente vai oferecer o direito de resposta? Outra coisa muito evidente, é que no nosso trabalho, enquanto professores de redação, muitas vezes o aluno chega para nós com uma bagagem cultural, uma bagagem histórica, que ainda lhe permite vários preconceitos, vários posicionamentos enraizados de uma defesa discriminatória, com essa questão de que os direitos humanos são apenas para defender bandido. Então, a gente tem todo um trabalho no processo de construção textual com esse aluno, de desconstruir esses posicionamentos. E com isso, com essa decisão da ministra, todo o nosso trabalho caiu por terra. porque como que nós vamos, então, colocar no aluno, desenvolver esse respeito, se até o Enem não fornece mais esse critério. Então, basicamente, a mensagem do nosso vídeo é que, independente de decisões de tribunais, decisões políticas, que o bom escritor, ele respeita os direitos humanos. E, para a gente não usar essa palavrinha, direitos humanos, essa expressão, o bom escritor é aquele que tem um conhecimento, que tem um posicionamento flexível, que atua dentro dos preceitos democráticos e contribui para a formação cidadã, política, do indivíduo que está lendo. Então, vocês que estão se preparando para fazer a redação dos vestibulares, pensem bastante em, cada vez mais, ampliar o seu repertório cultural e ampliar a sua argumentação no sentido de colaborar com uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, curta, se inscreva no canal e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, mande um e-mail para intertextopassos arroba gmail.com Música 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 Música